Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na sessão 4. E o botão do Senhor Zen-O permite que qualquer pessoa o chame como Goku fez na Saga Black. Mas tu já se perguntou qual é a origem desse botão? E de onde a Akira tirou essa ideia? É o que iremos descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, aquele ritual de sempre né galera? Like no começo do vídeo pra fortalecer o canal e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva! Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí! Galera, o Zenhozinho como Goku o chama foi apresentado em Dragon Ball Super como o ser mais poderoso dos universos. O pai de todos. Mas veja que ele também usa algumas tecnologias de ponta a seu favor. Durante o Torneio do Poder, ele usou um sofisticado tablet eletrônico que lhe permitiu acompanhar todos os combates detalhadamente. Outro gadget que vimos no Super foi o botão especial, que tem duas faces. Em uma delas, permite o usuário ir ao palácio do rei de todos e a outra faz a divindade aparecer instantaneamente diante da pessoa. Esse botão foi dado por Zenhozinho a Goku pra que eles pudessem se manter em contato e que de alguma forma pudesse brincar a qualquer momento. O botão de chamada galera parece um pequeno disco redondo e cabe na palma da mão infantil de Zenho. Este botão não possui um nome especial, mas no japonês original, o Zenho Zenho chama apenas de botão mesmo. Mas de onde então o criador da série tirou essa ideia, Augusto? Galera, embora possa ser uma ideia original de Akira Toriyama, é sabido que o titio gosta de encher suas obras com referências de outras culturas. E dessa vez também, não foi diferente. Esse botão dado a Goku pelo Zenhozinho teve inspiração de outra obra japonesa conhecida como Green Man. Isso mesmo, é uma série de super-heróis que conta a história de um robô todo poderoso e que vem do espaço sideral para proteger as crianças. É aquela história clichê onde aparece um monstro a cada episódio e o mocinho tem que derrotá-lo. Essa série teve 52 episódios e foi transmitida entre os anos de 1973 a 74. Inclusive foi feita pelo mesmo produtor de Godzilla. E no final do primeiro episódio, Green Man, o Homem Verde como também é chamado, deu um botão de chamada para as crianças de nome Gurinkoru, ou chamada verde. O dispositivo tem a forma de um círculo com um grande botão no centro, semelhante ao botão do Senhor Zenho. Exceto pelo design que é mais complexo, sendo esse agora com luzes que ficam piscando. Da mesma forma que o Senhor Zenho diz a Goku, Green Man diz às crianças, sempre que vocês precisarem da minha ajuda, basta apertar o botão. E a história galera, é basicamente o seguinte, quando as crianças são ameaçadas por um monstro, o que acontece a cada episódio, elas simplesmente apertam o botão e Green Man aparece. Ele então resgata as crianças e derrota o monstro, depois ele salta no ar e retorna ao espaço sideral. Veja que no episódio 67 de Dragon Ball Super, acontece algo parecido com o que vemos com Green Man. Goku e Vegeta esgotam suas opções ao tentar derrotar Zamasu. Goku então, enfia a mão em seu uniforme para pegar uma semente, mas em vez disso, ele encontra o botão do Senhor Zenho, que havia esquecido. Goku então lembra do seu funcionamento e aperta, e aparece uma luz brilhante e de dentro dela, sai Zenhozinho para resgatar as crianças e derrotar o monstro. Veja que a ideia é muito parecida. E não é coincidência né galera, a Kira sempre gostou de séries como essa, e como Dragon Ball desde que surgiu, tinha referências de outras obras e gostos pessoais do autor, aqui não foi diferente. Então, Dragon Ball sempre será uma inspiração eterna. É isso pessoal, gostaram do vídeo, gostaram da informação, é claro, não esqueçam do like e também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou valeu, e até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!